Olá pra você que acompanha o canal Elegim, o Davanil José deixou um comentário falando que não consegue atualizar a data e a hora da camerazinha IP aqui que você vê. Ele falou que até configura, porém com o tempo ela desatualiza e ele tem que sempre tá aí corrigindo essa questão da data e a hora. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que se configura a data e a hora da câmera e o si corretamente pra você não ter aí esse tipo de problema da data e a hora mudar constantemente, beleza? Fica comigo até o final do vídeo pra você aprender. Então o procedimento é esse pessoal, eu tô aqui dentro do aplicativo e o si na versão mais atualizada, inclusive a câmera também acabei de atualizar pra versão mais recente aí do sistema dela. Vale também pro aplicativo YYP2P, tem muita gente que tá falando que não tá conseguindo aí achar esse aplicativo na Play Store. Porém eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu fiz ensinando você baixar esse aplicativo, beleza? Aqui no UC eu vou clicar nas engrenagens aqui, que é o botão de ajuste, vou aguardar carregar. A primeira opção que a gente tem aqui é sobre o dispositivo, aqui mostra aí detalhes do dispositivo e a segunda opção tá escrito ajuste de hora. Eu vou dar um clique aqui em ajuste de hora, eu vou aguardar aqui as informações carregar, já carregou, tá aqui a data 2019, mês 4, dia 27 e agora são 18 e 17. Atualizando com a data do meu PC tá um minuto de diferença, eu não consegui corrigir esse um minuto aí de adiantamento que a câmera está. A primeira opção que eu vejo aqui em cima é definir relógio, então a gente dá um clique aqui, você pode definir manualmente a data e a hora aí da sua câmera. Porém eu vou dar um clique aqui pra gente sair dessa opção, embaixo tem definir fuso horário. É aqui que tá o segredo da coisa, muita gente não define o fuso horário, é por isso que a câmera vai mudar aí a data e a hora sozinha. Essa câmera que você vê aqui no vídeo, eu fiz a mudança da data e a hora mais ou menos a uma semana e deixei ela uns 4 dias ligada. Quando eu liguei aqui agora a câmera, ela estava na hora certinha, com essa diferença apenas de um minuto que não muda muita coisa. Eu sei que a data e a hora tem que estar correta, porém a diferença de um minuto aí eu sei que não vai interferir em nada em suas gravações. Então vamos lá, fuso horário, vou dar um clique aqui, aparece várias opções. Pra quem entende de fuso horário, sabe que para o Brasil o fuso horário aí de Brasília é menos 3. Se a sua região é muito ao norte, provavelmente o fuso horário deve mudar um pouquinho, você vai ajustar aí de acordo com o fuso horário da sua cidade e da sua região. Porém o padrão brasileiro aqui de Brasília é menos 3. Provavelmente você está usando esse aplicativo ou um outro aplicativo parecido, pode ser que você não vai encontrar São Paulo, você não vai encontrar Brasília. Mas é só procurar por UTC menos 3, que é o fuso horário nosso aqui. Então eu vou buscar aqui UTC menos 3 e já encontrei aqui, está escrito UTC menos 3 Brasília. É nessa opção que você vai clicar e manter salvo. É só isso pessoal, eu vou voltar aqui e vou abrir imagem da câmera. Vou dar um zoom aqui na tela para você ver. Não sei se você consegue ver se está focando, mas é 2019, mês 4 e dia 27. Agora são 18 e 19 e 49 segundos. Ou seja, está com a data e a hora atualizada. Eu vou fazer um teste aqui agora, desligando a câmera. Vou deixar meu celular aqui e vou desligar ela aqui da tomada. É uma simulação de falta de energia, uma simulação de falta de internet. Então a câmera está desligada. Tirei aqui da fonte, tirei o cabo. Vou entrar novamente no aplicativo para você ver que a câmera aí não está funcionando. Vou atualizar aqui. Ela não vai abrir mais. Logicamente a câmera está desligada. Então vai ficar assim carregando o tempo todo. Eu vou voltar aqui. Vou ligar a câmera novamente aqui. Ela está aí fazendo o seu giro inicial, giro de reconhecimento. E a gente vai aguardar ela entrar online novamente. Vamos ver aí a questão de data e hora, se fez alguma alteração. Se manteve a hora correta, então as informações que eu te passei, você pode aplicar aí no seu celular no aplicativo. Inclusive ela já fez um barulho aqui de alarme. Ela estava com sistema de alarme ativado. Vou esperá-la entrar aqui online. Vou dar uma atualizada aqui. Ela está desconectada ainda. A gente vai aguardar aí mais ou menos 40 segundos e a câmera já vai estar online. Beleza, a câmera já está online. Eu vou dar um clique aqui. Vou até aumentar o brilho aqui da tela do celular. Vamos ver se fica melhor aí para vocês verem. Eu vou dar uma atualizada. E dar um clique aqui para a câmera entrar aí online. Beleza, a câmera está online. E você consegue ver que data e hora permanecem a mesma. Agora são 2019, mês 4, dia 27. Agora são 18 e 23. Beleza? Eu espero ter ajudado você com a sua dificuldade em questão de ajuste de data e hora. O procedimento que eu passei aqui foi no aplicativo IUC, mas vale também para o YYP2P e para outros aplicativos também na questão aí da timezona, na sua região aí de horário mundial. Então, se você não corrigir o TC aí, o timezona da sua região, a sua câmera, seus equipamentos, não vai aí manter a hora e a data corretamente. Se você quiser adquirir essa câmera aqui comigo, eu mesmo faço envio para você. Vou deixar o primeiro link aí na descrição para você adquirir a camerazinha IUC. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer nosso canal. E se quiser ver outros vídeos relacionados, aqui tem centenas de vídeos falando de câmera IP, configuração e muito mais. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.